E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá em casa, tá muito frio aqui, ó A gente tá comendo hambúrguer Tá comendo uma porção de batata frita, ó A metade já foi tudo embora, né fi? E bebendo assim um guaranazinho, né fi? Viram coca-cola Olha só E a gente decidiu não sair fora, ó Pra ter a batatinha dele Aí a gente não decidiu sair fora e fazer lanche não, gente A gente fez o lanche em casa Porque tá muito frio E ele tá com o nariz escorrendo Então eu pedi um lanche em casa pra gente comer Porque é um sábado tão frio Dá uma preguicinha na gente Aí eu pedi um lanche aqui mesmo Né fi? Pelo iFood mesmo Então a gente ficou em casa, gente Então é isso, mas graças a Deus tá tudo bem, né fi? Um dia que ele tava lá no hospital Ele falou, mamãe, eu quero comer um lanche Tô louco pra comer um lanche Quero comer um lanche, comer um hambúrguer Então aproveitei esse sábado, né? A gente ficou em casa Aproveitei e comprei um lanche pra gente Gente, mas quem puder, né? Fique em casa Se precisar sair Use mastra, tá? Alquim gel e evite aglomeração Um bom fim de semana a todos Isso aí Um bom fim de semana a todos Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau